Quatro regiões do Estado estão na fase vermelha de restrição máxima, Franca, Ribeirão Preto, Vale do Ribeira e Piracicaba. O Vale do Ribeira, que engloba 21 municípios, foi reclassificado da fase amarela para a fase vermelha hoje, devido ao aumento dos casos e de internações. Embora grande parte do Estado esteja nas fases laranja e amarela do plano de flexibilização, a regressão do Vale do Ribeira para a fase vermelha pode colocar em risco o retorno das aulas presenciais previsto para o dia 8 de setembro. Isso porque, pelas regras do Comitê de Saúde, todo o Estado tem que estar na fase amarela por 28 dias. Ou seja, se daqui uma semana nada mudar, a retomada do ensino pode ser adiada. O governo tem 38 dias pela frente. Para seguir com o plano previsto, todo o Estado precisa estar na fase amarela até o dia 10 de agosto. Posso antecipar que o princípio do Governo do Estado de São Paulo é proteger vidas. E antes de qualquer determinação de retomada às aulas, nós temos como preocupação primordial a proteção à vida dos alunos, dos professores e dos profissionais da educação em São Paulo. O Estado encerra o mês de julho com 542.300 infectados, 22.997 óbitos e recuperados, somam 351.600. São Paulo concentra 20% dos casos registrados no país. Apesar do cenário, o secretário estadual de Saúde afirmou que as internações se mantêm estáveis e a letalidade da doença vem diminuindo. Tivemos a menor taxa de internação e óbito nos últimos três meses no município de São Paulo. Nós temos 83 municípios que estabilizaram ou diminuíram o número de internações. 38% dos municípios estabilizaram ou diminuíram o seu número de casos. E, muito importante, 89% dos municípios do Estado de São Paulo tiveram queda ou estabilização do número de óbitos.